Outra forma de perseguição é o silenciamento, a lei da mordaça, a ameaça, todo servidor que ousa falar, sofre processos, processos injustos, que muitas vezes não darão em nada, mas que enquanto não são julgados, causam perturbação a esse servidor, gastos com advogados, constrangimentos, nós temos aqui a NTC divulgando essa carta, senador Fabiano, carta aos congressistas sobre a perseguição à diretora jurídica da associação, Casla Garcia, é um absurdo, ela está sofrendo pades porque ela representa os trabalhadores.